DJ, Mr. Fiore, o Bravra, o DCWB Pare, só me bomba, bomba Lomba 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 Lá Pare, só me bomba Lomba 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 L Ó o bicho boi, ó Tá querendo quitar, só que tu não entende nada Se quiser pode vir, que essa mina é preparada Milho das passos pra ela, porque a puta isso é brabo Vai tá, cataca, 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 cataca DJ Mr. Fiote, o bravo de CWB